Bandeira em rascas? Eu vi que os caras agora gostaram, gostaram da bandeira em rascas. Atrás do murinho na bandeira, avançou. Isso aqui é um biogénero, direito é eu que pego. O que? O que? Você está em volta! O que é isso? Fala com a bandeira Nossa, mano, mentira Estou na base deles esperando aí, ó Levou a bandeira Fala com a bandeira Fala com a bandeira Olha Fala com a bandeira Você que viu que a menina fala que não gosta da banda Fala do clã Fala de vir A homem não gosta do clã Fala do clã É chefe Olha aí Mano, ele deu três testes de HK do meu life pra quatro, velho. Quer dizer? O HK tá bugado, garota. Não, o moleque tá usando. Tá louco. Flag capturado. Flag dropped. Olha esse maluco, esse Eric. Mano, é de seis tiros, velho. Vou pegar de nada. Double tap. That felt good, didn't it? A bug? Triple kill. Flag taken. Flag returned. Pelo menos. Olha, mano. Para, mano. Você também se... Mude aí, ó. Avançando. Avançando. Aí, ó. Onde é? Flag taken. Promonde. Nossa, sonho! Espera. Flag returned. Isso, isso. Olha, esse bugio tá de chameis ainda. Arrombado. Fala de volta. Mas esse Eric não vai bater. Fala de volta. Vai dar 3 tiros. Fala de volta. Fala de volta. Fala de volta. Fala de volta. Vou te dar. A arma dele matar tão rápido assim. Tem alguém que pague no vaho. Cadua de volta... Fala de volta... Aplausal. Era o cover nessa porra. Onde, onde tá a bandeira nossa? E FlorAL. Museu do Hel preso! Basket,ığım migo. Olha, velho, olha que eu morro aqui, né? Tem outro diretor ali, ó. Bandeira, bandeira, bandeira. Bandeira, bandeira. Tá grande? E? Fire na caixa! Mas não mata esses caras aqui. Tocquim! Ah, mano, esse maluco aí, mano, com essa arma, velho. Olha só! Se ele estiver limpo, eu dobi o cu, velho, pra ele. Fire na caixa! Jala da bolha! Secullo! Meio! Meio! Jala da botão! O que é o maluco que você viu antes? Ah, esse maluco aí também. Vire aí, vire aí. Onde ele já tá? Deus que Deus que Deus que Deus. Ele já tá aí. Vem aí. Vem aí, vem aí. Vem aí, vem aí. Oh, bandeira, bandeira, bandeira. Ah, o cara. Flag de volta. Esse maluco tá usando mano. Caralho muito, mano. Agora eu vou parar. Jornal da caixa. Double tap. Vai ser, vai ser, mano. Não, não. Cidade de um que? Olha, ele tá despedindo de hacker, ele tá correndo pra caralho. Flaqueu, pegou. Flaqueu, retornado. Sou eu, peguei a arma. Ah, desapareceu, velho. Olha essa agata de demônio. Ei, eu não tenho tempo. Flaqueu! Fugou! Flaqueu, pegou. Cover meio. Cover meio. Cover meio. Pega outra. Pega, pega, pega. Flaqueu. Meio tem, meio, o maracu fuja, toto meio, 2 meia lina, nossa mano, ele dá 3 tiros com essa arma, bandeira, 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 não dá aqui o cara lá, use essa sniper aí pra pegar esse molde aí, ó, quando pegar, morrer esses dois, pega a bandeira, eu estou usando pegar eles. Toma aí já, ó, Suzano, na direita. Flag taken. Flag captured. Right, 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 please kill me. Headshot. Ah, flag drop. Flag taken, objective failed. Ah, não é André, eu estou facciando. Ah, ai, ai. Smoke out! Shoot us! Shoot us! Shoot us! Team defeated! Organizar esse campeonato, mano. Escoke, hacker, jo. Foda, foda! 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 Obrigado.